e você falou que você não se considera copy mas que o pessoal considera suas copies muito boas que você escreve muito bem e como você começou assim no copy mesmo como copywriting então tem uma curiosidade muito grande aí minha mãe, começo pela minha mãe minha mãe me castigava fazendo eu copiar livro então, e não era qualquer livro era assim, eu tinha acho que 6, 7 anos de idade e meu pai tinha uma biblioteca em casa uma pequena biblioteca com alguns livros de filosofia minha mãe fazia eu copiar aqueles livros que é uma escrita extremamente difícil eu não entendia nada então pra mim era um porre ficar copiando aquilo que eu não entendia nem um pouco e eu acho que isso influenciou um pouco a saber escrever porque foram muitos castigos depois eu comecei a gostar de ler e tal literatura mesmo também na adolescência, li muito livro e daí a copy surgiu porque assim, eu já consegui escrever bem eu acho que eu escrevia bem principalmente por notas de redação e tal nunca foi um problema pra mim isso o grande problema era entender o porquê que a copy funcionava e eu lembro até hoje quando eu entrei na Hotmart que eu comecei a divulgar produtos lá dentro da Hotmart tinha um produto que era do Tayoba do Jonathan Tayoba que é um excelente copywriter também e era um vídeo em slides brancos que passava só a escrita que é o método do John Benson sim e eu não entendia como que aquilo vendia tanto eu sinceramente falava cara, isso aqui é impressionante o cara tá top 1 há muito tempo e assim, vendendo muito daí eu comecei a me interessar e descobri o conceito de copy aí descobri o John Benson foi a partir dali que eu entendi o que era copy eu tô na news dele também e eu também me pergunto como que aquele slide branco com a letra preta vende, eu fico gente, não tenho Martins hoje eu sei como é que é é, então o Vitor ainda usa esse método e a gente tenta arrancar ele desse método há anos mas não funcionou ainda mas sabe por que funciona? é o seguinte quando você lê um livro imagina que você tá lendo o livro, né? e você tá imaginando toda a história você tá criando sua própria história tanto é que quando você lê um livro e vai assistir um filme sobre o livro você se decepciona na maioria das vezes é muito triste porque você criou a sua história e ela não bate com a história que você tá assistindo então aquele vídeo de venda por o texto faz isso ele faz com que você crie a sua própria história e você acredita nela sem influência nenhuma sem influência nenhuma entendi é slide branco e preto? é como se fosse ler um livro ah, então agora eu posso abrir bol de brigar pelo designer e pela criação agora eu apoio não, mas faz muito sentido mesmo eu adoro, por exemplo eu adorei Como Era Antes de Você fui assistir o filme tipo, cara, não é igual a gente tá mudando muito, sabe? sim como era antes de você ter conservation? Obrigado.